Vamos começar com uma tweetada, tá aí um tweet do Mendonção, dos caras Mendonça de Barros. Por que que eu coloquei esse tweet aí? Gente, o Mendonção foi muito, digamos assim, foi muito indulgente para a Dilma Rousseff, depois ele errou, eu me lembro de entrevistando ele no canal Livre da TV Bandeirantes, ele fazendo o prognóstico de recuperação que não se confirmou, depois foi uma das vozes que, enfim, que apoiaram o golpe contra a Dilma, e ele é tucano, mas está aí usando desabusadamente a palavra golpe. Sem golpe, sem lava-jato, sem neoliberalismo, Brasil seria hoje 27% mais rico. Imagina mais rico isso vindo do Mendonção, hein? Estudo feito pela consultoria MB Associados aponta que o Brasil teria mais de 1,8 trilhão em seu PIB se tivesse mantido a média de crescimento anterior a 2014. Olha, eu nunca fui simpático a essa tese de que, para tirar o PT do poder, as forças reacionais destruíram a economia. Acho que o PT fez muita bobagem, como é notório, teve gente presa, gente que foi, gente que devolveu dinheiro, não foi pouco, foi muito. Então, quer dizer, não podemos perder de vista que esses crimes realmente aconteceram um dia, né? Agora, qual foi a consequência dessa correição? É justo o que aconteceu com o Brasil? É justo que todo o nosso parque de empreiteiras maiores tenha sido praticamente varrido do mapa por conta da corrupção dos seus gerentes, dos seus diretores, dos seus donos? Está aí uma resposta que eu acho que tem que ser oferecida à pessoa ao longo da história, sabe? Algo tinha que acontecer, mas será que o que aconteceu foi o que estava certo, justo? Será que a punição aplicada ao segmento empresarial estava certa? Dá a sua opinião aí, eu mesmo tenho dificuldade de formular essa opinião, sabia? Mas se você quiser deixar aqui com a gente na área de comentários, tem muita gente que acha que o remédio, na verdade, foi veneno aplicado por essa ala da extrema-direita representada por Moro, Bolsonaro e Companhia Limitada, no seu ímpeto destrutivo, né? Vamos ver o que você pensa sobre isso, tá?